El Dinero El Dinero é seu nome Eles doce mulão mas conhece o nome A bitch faz coro mas liga no phone Tipo num move mas conhece o camon É ué calma mas gosta dum bondril E ela sabe que exagero ain't drip Ayo mamano mamano eu to a chill Eu não minto eu sou nigga mas real Ayo hater fuck that bitch ok Yeah my fly Sim eu to longe E tu não é que um gacho ta surfa Então não seja falha um um Mas nigga eu não fã um um Que o nigga eu beço um um Nigga we just fuck you Falei Falei Eu avisei Nigga we just fuck you Que me se buf em todos esses days Ok Tem muita festa que sou eu tenho a festa com o rei Ai eu to bem É alien É alien É alien É alien A bitch faz coro mas liga no phone Tipo num move mas conhece o camon É ué calma mas gosta dum bondril E ela sabe que exagero ain't drip Thank you Ayo mamano mamano eu to a chill Eu não minto eu sou nigga mas real Curti de eu no meu body Ninguém pode me parar e ri Essa preta tem valor e ri Eu amo vai Eu nem sou pra voar E essa butter não ta aguentar Usa o site tipo só espartana Fama like porque sou angolana Ei baby check a melanina Essa preta mano é muito fina Hummm Eu sou assim Falei no viz Que eu era Javi Que eu era Javi Que eu era Javi Agora versão Vessão Só não vou versão Vessão 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 Dabar Conhece o Camo Vistão Calma mas gosta de um bom drill E ela sabe que exagero em drip I am my man, oh my man, eu to a chill Eu não minto, eu sou n***a mais real É o dinheiro, é seu nome Eles só simulam, mas conhece o nome A beat faz coro, mas liga no bom